Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Kikai Falabudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo de Game of Thrones, sobre o navio mercante, pra quem não conhece aí né, a descrição do navio mercante, ele só aparece em um determinado level, se não me engano, acho que é o 13 ou 15, tá, vai aparecer um barquinho aqui do lado direito, né, e pra que que serve esse navio mercante, ele vem aqui e vende itens de recursos, tá, que são aqueles itens que você deixa guardado, que as pessoas não podem roubar caso você seja atacado, beleza, e também aqui teve um, tá tendo um novo evento, mas eu já vou falar disso, vou falar do novo evento e do navio mercante aqui como principal foco, beleza, bom galera, o que acontece, mudaram aqui também as questões do novo evento, né, antes de mais nada, de começar isso daqui, eu já peço pra vocês simplesmente se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos, e vocês me seguirem lá no facebook.com.br, gudu oficial, né, porque eu sempre posto vídeos por lá também, caso você queira saber aí qual o vídeo que tá saindo, quando que vai sair, né, é quarta e sábado ao meio-dia, mais ou menos essa média de data aí, você pode dar uma olhada aí que sempre meio que vai ter vídeos mais ou menos nesses dias, e como o canal ele não é um canal só dedicado de Game of Thrones, galera, eu sei que muita gente gosta dos vídeos do Game of Thrones, até porque não sabem o que que acontece e tudo mais, mas se vocês tiverem mais algumas dicas de temas aí, fiquem à vontade, né, sobre falar disso, ou mais daquilo e tudo mais, etc, etc. Isso tirando, é claro, 26 vídeos que estão na playlist de Game of Thrones, que eu peço muito encarecidamente que vocês assistam esses vídeos da playlist, porque eu percebo que tem gente que não tá assistindo os vídeos da playlist, tá fazendo pergunta repetida, que eu já expliquei em outros vídeos ou em live stream de Game of Thrones, né, The Winter is Common da GTA Arcade, beleza? Bom, galera, o que que acontece? Vocês já devem ter percebido que aqui, ó, tem no navio mercante, né, tem a leve descrição nele aqui, que ele tem um lote, cada lote fica pronto a cada 6 horas, e você pode reservar um item, caso seja muito bom, você pode colocar esse cadeadinho aqui pra congelar, né, Mas geralmente aqui, o que que acontece? Você pode trocar, né, coisas que você já tem no seu estoque, né, que você já tem como itens de recursos, você pode vir aqui e comprar, você pode gastar o serial aqui, que nem eu tenho 94kk, né, 94 milhões, né, e eu posso gastar aqui esse valor, que são 2.571.000,00, pra trocar por 150.000 de ferro, só que tem um porém, aqui é uma escrita que eu acho incorreta até então, né, eles devem melhorar isso daqui futuramente, pra colocar aqui embaixo, você vê que tem um número 8, às vezes as pessoas não percebem isso, mas se você pegar brevemente que a calculadora ali multiplica 150.000 vezes 8, ou seja, você vai ganhar 8 itens de 150.000, né, que vai dar mais ou menos ali, eu já fiz um, já usei a calculadora aqui, vai dar 1.200.000,00, ou seja, 1.200.000 de ferro, você vai trocar 2.000.000 de serial e vai pegar aí 1.000.000 de ferro, compensa essa troca? Sim, porque serial, cara, praticamente você ganha muito, né, nas conquistas, nessas questões de recursos fechados, agora a questão de ouro, se eu não me falho a memória aqui, aqui são 400.000,00, eu paguei, custei nele aqui, 232.000,00, então eu consegui praticamente 400.000,00, só que é um ouro que eu coletei nas minas de recursos de ouro, né, que tinha aqui, lembrando que nunca compensa você colocar mais recursos aqui, não compensa você chegar e gastar esses recursos aqui, né, pra comprar isso daqui, entendeu? Não compensa aqui que nem, tá em vermelho, ó, ah, eu vou gastar aqui 800.000,00 de pedra pra comprar 1.200.000,00 de madeira, daí aqui vai ter a madeira, vou trocar por pedra, cara, você vai trocar 6 por meia dúzia, só compensa se você tiver já o recurso aqui no armazém, aí compensa você trocar aqui pelo cheque de recursos, tá, você vem aqui no comprar, e daí isso daqui meio que compensa, caso contrário, não compensa, não sejam malucos e loucos aí, porque tem gente que simplesmente cata, que tá vermelhinho aqui e troca 6 por meia dúzia, isso não vale a pena, às vezes acontece aqui também a mesma coisa, mas é sempre, eu acredito que aqui deveria estar 400.000,00 de ouro, né, em vez de aceitar 8 e 50 mil, porque confunde, né, aí eu bati o olho aqui e falei, poxa, né, deve, né, ser, né, melhor, e isso daqui vai habilitando aqui o nível do cliente, né, quanto mais vezes você fazer essas trocas aqui assim, melhor, porque vem melhores recursos, por exemplo, eu peguei alguns aceleradores ali por 200.000 de ferro ou 200.000 de cereal, que eram aceleradores de pesquisa de 8 horas, sabe, esses aceleradores, então aqui, ó, eu já gastei uma, eu tenho mais um aqui, ó, de 8 horas, poxa, cara, são 16 horas, por 200.000 de ouro ou 200.000 de ferro, acho que era 200.000 de ferro, pô, pra mim foi um grande negócio, foi muito bom trocar isso, tá, então o navio marcante serve mais ou menos aí pra isso, você tem que calcular aqui, ó, 8 vezes 50, né, ou 8 vezes 5 vai dar 40, aí coloca mais um zero ali, né, vai dar 400.000, ou seja, 400k de ouro aqui é sempre bom ter o máximo que você tiver de ouro aqui em itens, né, esses itens aqui, ó, tá vendo, eu tenho 3.000 só que é muito pouco, não vejo a hora de pegar logo os de 200.000 aqui e terceirar uns 50 desses de 200.000, cara, porque ouro é um negócio extremamente chato, extremamente difícil, beleza, depois com essa nova atualização que chegou aqui pra gente, uma coisa que a gente tá tendo aqui, né, na questão dos eventos, são, chegou aqui o episódio 5, né, pra vocês fazerem essas coisas aqui e também pra vocês gastarem 90.000 pontos em construção, mas eu achei muito fraco esses prêmios aqui na questão dos aceleradores, aqui deveria ser no mínimo, sei lá, 10 aceleradores de 8 horas, 10 aceleradores de 3 horas, 10.000 motivação e ter nessa idade podia ser uns 5, eu achei isso daqui, ó, bem, bem fraco pra dizer a verdade, né, pra você, o tanto de recurso que você gasta, incluindo esses baús aqui também, que são aleatórios, né, você ajuda e falha e etc, que você coleta eles aqui, né, inclusive eu tenho vários aqui, eu vou até gastá-los agora, ó, consegui esses recursos, eles entram aqui, né, se não me falha a memória, vamos usar aqui os materiais, vamos usar aqui esses outros, ó, e já bugou a tela, é muito incrível o jeito que buga, 300 diamantes, vai ter que ficar clicando, ó, corindo, beleza, é tão ruim quando tem que ficar clicando, ó, já bugou, já tá com um lag muito estranho isso daqui, ó, ganhei algumas coisas VIPs aqui também, meus pontos obtidos, ó, 400 pontos VIP, isso é bem legal, bem interessante, quando o item sobe aqui direto, é porque daí ele vai entrar aqui nesse, nesse armazém, quando ele vem aqui pra baixo, é que ele vem direto pro inventário, e você acaba juntando um monte desses recursos aqui, como vocês podem ver, né, às vezes a pessoa fala, ah, como é que você tem um monte desses recursos guardados, cara, é que eu não acelero, eu não gasto muito, eu resolvo deixar ali esperando, não sei o que, ah, mas é por isso que você é fraco, não, eu tenho, a minha estratégia é um pouco mais lenta, mas é o que, o que dá pra fazer aí, tá, é isso daí, e daí aqui, ó, eles colocaram pra todo mundo, de todos os servidores, né, é bem interessante isso daqui, porque todo dia aqui, ó, já tá feito, né, que é a primeira aqui, a construção do castelo, lá, o objetivo alcançado, 280 jogadores do seu servidor aprimoraram seu castelo, né, ao nível 9, ou seja, tem mais de 280 jogadores, daí aqui, ó, o servidor inteiro derrotou 30 líderes rebeldes level 1, né, no mapa geral, geral, daí você vem aqui e resgata, né, que é picado esses prêmios aqui, é picado, cara, infelizmente é assim, né, daí aqui alguns ainda tem, ó, 140 jogadores aprimoraram seu castelo ao nível 13, ainda demora, né, que é a questão do, que tem aqui, ó, quer ver, cadê, aqui, a progressão do mundo, né, esse é o novo evento que tem aqui, ah, mas eles vão vir com mais aqui, cara, não sei, entendeu, infelizmente eu não, não sei, mas tudo que tá aqui é aprimoramento de castelo, né, pelo que dá pra saber, e as pessoas ganham aceleradores, ganham os diamantezinhos, né, e é isso, tá, então eu não tenho muito pra falar desse, desse recurso, talvez eu ia falar assim, ah, vou fazer um vídeo aqui no que que vale a pena vocês investirem o diamante de vocês, mas, cara, princípio no banco, né, só pra deixar uma lambuja aqui, mas, cara, só compensa gastar com coisas que nem, assim, com trégua de uma semana, ainda pra vocês ficarem tentando upar aqui a informação do diamante azul, assim, às vezes você agilizar também e comprar aqui, é, campo de treinamento, que é chances de você entrar de novo, se você estiver competindo e tiver aí teus, teus personagens mais fortes, né, você compra dois e tal, às vezes acelerar um curto período, é, aqui na parte da pesquisa também, caso você não tenha aqui, que nem eu, tô com seis dias e tô com nove dias, mas eu tô guardando isso daqui pra agilizar uma questão aqui que eu quero, é, das tropas, se não me engano, ou seria da defesa, que eu não lembro pra que que eu vou guardar aqueles, pesquisa de seis dias e tudo mais, mas, se não me falha a memória, é alguma coisa por aqui, sim, né, que eu tenho já em mente de tá torrando aquilo dali mesmo, né, e é isso, né, que eu teria pra dar a ideia de vocês, ah, no que que eu vou gastar diamante? Cara, diamante você só gasta, queira você ou não, é, pra agilizar a construção, pra agilizar a pesquisa, se você estiver muito estressado aí, e pra agilizar a tropa, você pode juntar 50 mil, a melhor estratégia que existe aqui é, realmente, você vir aqui e começar a torrar aqui, ó, pum, pum, treinar, 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 sabe, ou você vir aqui e agilizar o treinamento, sabe, você viu ali que tá, que tá pronto, vem aqui no, acho que aqui, quer ver, aqui no acelerar, vem aqui, acelera e gasta diamante acelerando, entendeu, espera dar 3 horas, vai ali, bum, né, acelera, 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 sabe, tipo, é muito louco, que nem 10 mil arqueiros você conseguiria fazer ali muito rápido, só que é claro, pra gastar, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó, ó, se eu quisesse fazer 10 mil arqueiros, cada mil arqueiro, é só gastar esse valor aqui vezes 10, cara, eu ia gastar 16 mil, ó, eu consegui 10 mil arqueiros no preço de diamante, ah, mas é fácil, é difícil pegar 16 mil diamantes, cara, depende de como você joga o game, cara, então é mais ou menos por aí, aqui as 6 alianças servidor derrotaram 5 acampamentos, não é, aqui é princípio sim, a quantidade e tal, mas não, até tem que esperar o tempo restante aqui, né, aqui já fechou, ó, 6 alianças servidor derrotaram 5 acampamentos, é, rebeldes do level 1 e tal, isso o pessoal faz, faz tempo, então aqui só tá esperando, não é cumprir aqui e tudo mais, então é bem susto isso daqui, e acho que a princípio é isso, galera, não tenho muito, é, o que falar pra vocês aí, o vídeo de hoje foi o vídeo só pra explicar um pouquinho, é, com relação à questão mais do Neville Mercante, sobre o que você pode gastar teus diamantes ali, e sobre esse evento da progressão do mundo, que tem aí no futuro também, vão abrir novas situações, novas coisas assim, né, e é mais ou menos por aí, tá, então acho que é isso, aqui eu não habilitei ainda o, o salão dos rostos, porque meio que não vale a pena, só funciona quando você é atacado pra você contra-atracar com furo e tal, é uma porcaria, minha dica pra vocês é, uparem e aprimorarem, é a questão do, essa questão aqui do, ó, que nem que eu gasto um pouquinho de diamante aqui, ó, uma horinha e tal, né, pra upar o, não é o mercado, mas é pra upar aqui o, por isso que tá esquecido, cara, tá esquecido, que nem aqui, ó, tem um recurso, ó, vai levar, ó, meu Deus, vai levar três dias pra upar o castelo e tal, mas todas essas coisas aqui eu já tenho, level 21 e tal, deixa eu ver o que eu ganho aqui, ainda é 4, beleza, tá, não lembro pra que que eu queria upar o castelo, mas, se não me falha a memória, eu tenho que upar a torre mestre, né, não, já tá, beleza, é porque eu preciso upar aqui, ó, é, beleza, vou ter que upar o castelo mesmo, mas, enfim, era isto, eu vou tentar upar só o, mais um level do, do hospitalzinho, porque é mais, mais em conta, né, tô recebendo muitos ataques aí, então, pra mim, é isso, continuem na boa sorte aí, dicas, sugestões aí, de temas de vídeo, acho que é isso, não tenho condição de sair fazendo vídeo de ataque por enquanto, porque eu preciso de 200 mil tropas, mas as pessoas, até tem um porquê que eu parei um pouco, meio que de fazer vídeo, porque o pessoal já sabia minha posição e tem muita gente vindo, é, me atacar, cara, e isso é tenso, sério, é muito tenso, cara, as pessoas, elas vêm atacar do nada, assim, daí fica bem complicado, fica bem chato, na verdade, né, então, o pessoal tá queimando direto ali a, a, a nossa, a nossa colmeia, mas acho que a princípio o vídeozinho era este, tá, teve gente que comentou, é, referente a, ah, como é que eu upo, tá difícil de passar o Airwood e tal, cara, é com o tempo? Não tem segredo a não ser tempo, você não vai conseguir passar o Airwood de primeiro, entendeu? Alguns mapas, você talvez passe de primeira, mas os demais aqui, esperando ficar forte e upando aqui o teu, o teu level do teu Lorde aqui, ó, é upando isso daqui, ó, ah, mas como é que eu, cara, pega o comandante, foca no comandante, sei lá, na Ares, tá, aqui no Soren, também, que é de pesquisa, né, o Soren é de pesquisa, é, acho que, cadê o Varvis aqui, acho que o Varvis tá aqui também, é, eu upei eles pra agilizar o máximo possível a, a velocidade de pesquisa, que tá aqui em algum lugar, cadê? Aqui, ó, pesquisa, então isso daqui, cara, é fundamental, upar eles o mais rápido possível, Varvis e o Soren é os que eu vou, que eu tô tentando ruxar aqui, né, sempre que possível, e é isso, cara, você vai deixando eles fortes, ó, eu vou ganhando aqui, ó, árvore do coração, ó, ganhei mais árvore do coração, vem aqui, ó, já Vral aqui, mano, ó, entendeu? Ah, mas eu vi ali que se tá com 128 coraçãozinhos e tal, cara, é bug, mano, leg, só que demora, tá, pra fazer isso daqui, ó, demora bastante tempo, cara, até juntar coração suficiente ali, vixe, a Warwood, cara, eu nem faço, porque eu sei que no futuro isso daqui vai ser bem suave de fazer, entendeu? Alguns personagens aqui eu já nem peguei ainda, por causa da mesma coisa, a Hallya Fonda tá lá no 618 ainda da Warwood, então, provavelmente ela vai substituir o Hobb, né, 618, ainda tô no 7 aqui, tá, isso daqui tá bem, tá bem tenso de fazer, cara, tá bem tenso, tentar fazer um aqui, mas é tempo, cara, é tempo, é você upar o leve, é você entrando todo dia, você ganha uma XP das coisas que você faz, das missões, missões principais, mas eu já fiz vídeo disso, então era isso, pessoal, bom jogo, boa sorte a todos aí, se você ainda não se inscreveu e não me seguiu no Instagram, cara, entra lá no Instagram, procura lá, Gudu Oficial, galera, tudo junto, do mesmo jeito do YouTube, se você ainda não se inscreveu aqui no YouTube, se inscreve, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos no WhatsApp, no seu aliança, porque tem muita gente que pede vídeo, mas não compartilha, cara, daí não, né, e aconteceram várias situações particulares, às vezes, né, não gosto muito de falar isso, mas eu tenho compromissos na vida pessoal, sabe, e daí às vezes não dá tempo mesmo de tá fazendo aqui vídeos e tudo mais, etc, etc, mas eu tô ainda jogando e agora chega um tempo que eu só vou empurrando com a barriga, não tem mais boom, assim, de, ah, eu vou fazer isso, ah, eu vou fazer vídeo, ah, vou fazendo, não, eu tô aqui tentando focar, coletando nessas coisinhas aqui, cara, e paciência, não tem muito que agilizar, sabe, se eu for agilizado, aí teria que colocar cash, daí eu gastaria mais recurso do que aquilo que eu consigo, que é o que geralmente acontece, infelizmente, mas a gente, é isso, vamos que vamos, vamos ver o que vai dar aí, mais pra frente, aqui, ó, dois dias, daí cinco dias, daí isso daqui também já vai aumentando a um milhão, daqui a pouco tá em onze, doze, sabe, de ouro aqui, que realmente precisa, o pessoal lá do, do Game of Thrones postou também, é, um negócio sobre, ah, que level que tá só pesquisa, etc, né, eles tão postando coisa também pra vocês ficarem, se entrem lá no Facebook do Game of Thrones, o que eles, como eles colocam coisas lá, tá, daí, né, paciência, né, cara, daí só, só lamentos, né, enfim, tá bom, então acho que é isso, né, um forte abraço e fui! Tchau, tchau, tchau!